Beleza, já tá aqui aí, claro. Eita, eu tô escutando um rugido, hein? Cadê? Urso! Caramba, velho, olha lá. Eita, o cara vai me ver. Caramba, maluco, tem um urso lá. Aquele cara lá vai me ver, velho. Eita, o urso já matou um já, galera. Caramba, olha ali que briga feia. Eita, eles mataram o urso, cara. Eles malucos conseguiram matar o urso, galera. Como que eu vou? Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, galera. E hoje nós vamos dar início aí à nossa série de Far Cry 4, galera. Eu vou trazer Far Cry 4 aqui no canal, galera. Far Cry é um jogo, mano, que eu gostei pra caramba. Eu já joguei diversas vezes e resolvi trazer aqui no canal, galera. Essa série vai ser com o Lucas, mano. O Lucas Rocks Games. O link dele vai estar aí na descrição pra você estar dando aquela conferida, galera. O link do canal dele. Se inscrevam lá no canal dele, galera. Porque ele vai participar dessa série praticamente toda comigo, mano. Mas pra gente poder jogar no modo cooperativo online, galera. Eu vou ter que... Como que eu vou dizer? Jogar 5 missões aqui primeiro, né? 5 missões no offline. Mas isso aí tá de boa, galera. E vocês podem ficar tranquilos, mano. Que não vou substituir GTA, galera. O dia que tiver Far Cry vai ter GTA 5. Vocês podem aguardar. Eu prometo que não vai substituir nenhum vídeo de GTA, não. Beleza? Sempre que tiver Far Cry vai ter dois vídeos no dia, ok? Então bora iniciar aqui nossa campanha, mano. No normal aqui, né? Vamos iniciar aqui no offline. Já um jogo saldo. DG sobre escrevê-lo? Sim. Eu tava fazendo uns testes aí com o Lucas, galera. Mano, não se esqueçam de deixar aí nos comentários se vocês vão apoiar essa série, galera. Eu conto com o apoio aí de vocês, entendeu? Porque é um jogo lindo. É um jogo bem foda o Far Cry aí. E como eu disse, não vou substituir o GTA, mano. Vai ser um vídeo secundário aí do canal. Se ele sair primeiro, igual hoje ele saiu primeiro, mano. Ele foi o primeiro vídeo aí do dia. Mais tarde, hoje, vocês podem ter certeza que ainda vai ter um vídeo de GTA, beleza? Então tamo junto, galera. Bora iniciar aí, mano. Espero que vocês gostem. Nós vamos nos divertir pra caramba. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal do Lucas, galera. Pra tá dando aquela força aí pra gente, mano. Vamos aumentar a nossa família aí cada dia mais. Aí, ó. Vou deixar vocês aí agora com a cutscene, galera. Pra nós podermos iniciar o game aí. AJ, meu filho. Tenho só um último desejo. Me leve de volta a Lakshamana. Isso aí são palavras da mãe do EJ, né, galera? Do EJ Gali. Ah, senhor, senhor Gali. Quem fala é o Jack Peterson da Embaixada Americana, aqui em Patna. Eu estou ligando a respeito do pedido de visto de turista para a Índia com uma viagem adicional para Kirat. Só podemos aceitar sua cidadania americana, pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirat. Além disso, eu vou aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirat, devido à agitação civil com o caminho dourado. A respeito de sua intenção de trazer os restos cremados de uma tal de Gali, você precisa... Ei. Passaporte. 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 O que foi? Agora vai começar a merda aí, ó Ó a treta começando agora, galera Começou, 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 galera Começou! – Socorro! – O da merda! O que é isso? Idiots, não me marcar! Idiots! Filmeza, não! Espere de tudo, é d'accord! Lembro muito bem de ter dito Pare o ônibus É, pare o ônibus Não atire no ônibus Escolha minhas palavras com esmero Pare Atire Pare Atire Essas palavras parecem Iguais Mas saiu do controle Desculpe, não entendi o que você disse Saiu do controle Odeio quando as coisas saem do controle Você tinha um trabalho E nem conseguiu fazer isso Cara, é muito sangue frio Você é louco E tem sangue nos meus sapatos Pelo menos tem um lado bom Você não fodeu com tudo completamente Levanta, garoto Reconheceria esses olhos em qualquer lugar Sinto muito pelo que aconteceu Era pra ter sido bem Diferente disso Temos uma festa À sua espera Mas acho que não sei seu nome Quem é este? Este é seu acompanhante? Sério e reservado Eu gostei Eu peço mil desculpas Por tudo o que aconteceu Era pra ter sido Muito simples Mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos Eles Jogam merda uns nos outros Sabe? Ah, segura isso pra mim Dá só um minutinho Eu quero Tirar uma Foto Bem na câmera Prontinho Demais Não se preocupe com nada Meu garoto Logo tudo isso Será o passado E partiremos Para a nossa grande aventura Porque eu Liberei a minha janta Pra você Eu E você Vamos Botar pra fuder É galera Agora vai começar Toda zoeira Com o Lucas galera No online vai ser Muito mais top Então Conto com o apoio De vocês na série De Far Cry 4 Nossa Dei meus parabéns A Ashley Sua próxima visita Em casa Ah, devo dizer Seu cantinho Aqui em Kirate Está bem bonito Eu esperava mais Correntes E gemidos Mas Conhecendo você Em algum lugar aqui Há um local escuro Onde segredos Fluem como sangue Esse sorriso irônico Te trai novamente Deplu Vamos Tire o maldito saco Da cabeça dele De novo Peço desculpas Pelo que aconteceu antes Isto É mais do que eu tinha em mente Bom Começando do zero Apresentações AJ Galley Nosso convidado Convidado de honra Convidado de honra O Macaquinho Cujo nome ainda não sei E eu Sou pagano Você Não se lembra Direito de mim Sua mãe Nunca Falou de mim Nunca me mencionou Vamos mudar isso Ou preciso de dinheiro De quanto precisa Tudo Obrigado Aqui estamos Liga galera O cara tem o rosto No dinheiro O cara tem o rosto Esse é você Esse sou eu Apesar de eu não ter mais tanta certeza Mas a sua mãe A sua mãe foi do outro lado Ela Me entendia Ela me conhecia de um jeito Que ninguém conheceu Tantas memórias Credo O cara como é uma fuga A última vez que vi Shuari faz Mais de 10 anos Ela disse que me amafa Mulheres fazendo esse tipo de coisa Conseguem expressar amor verdadeiro Na hora certa Mas homens Não Não Só amamos de verdade Em retrospectiva Quando já existe distância demais Então Quando sua mãe decidiu fugir Pros Estados Unidos Com você no colo Eu não tive como não me sentir culpado Então eu percebi Não era eu Não Era a porra do caminho dourado Aqueles terroristas de merda Estragaram tudo Vamos jantar Ninguém te ensinou Que é rude usar o celular à mesa Vamos ver Me dá o telefone Sério Não estamos mais Revistando eles Ah Estou com o AJ Garley Vou adorar isto Socorro Um pedido De socorro Não se manda mensagens Pedido ajuda Se grita Então você vai pedir ajuda Se vai fazer alguma coisa Faça direito Aqui vamos nós Ah Já tem um trem ruim nas costas Peça ajuda Peça ajuda Socorro Ah patético Não Peça ajuda Socorro De verdade Socorro Socorro Do seu diafragma Socorro Vamos ouvir Nada Temo que não virão ajudá-lo amigo Descubra o que ele sabe Terroristas Não é? Bom Por favor Fique bem aqui Coma o Rangun de Caranguejo Não se mexa Eu volto Logo Beleza Vou esperar aqui Então vambora galera Eu acho que agora é com a gente Agora a gente assume o controle do personagem Complexo do Depleur Ponto de checagem alcançado Beleza Vamos olhar o que tem de interessante aqui galera Aqui no cartelo do pagamim Aqui ó Eu acho que tem dinheiro aqui Aí Já pegamos Mil e seiscentos reais Aqui né Reais Sei lá O que é isso Vamos dar uma olhada Eu sei que tem alguns baús aqui galera Aqui ó Aqui tem um Vamos pilhar esse baú aí mano Top Acho que é só isso que tem nesse andar aqui de cima Vamos lá Eita Cara Toda vez eu assusto Estão torturando o Darth Pan lá já Aqui um baú aqui ó Cartão de visita Sete mil reais galera Vamos olhar o que tem nisso aqui Munição de pistola Nossa Treze mil pontos Ficamos ricos só aqui Beleza Vamos descer galera Ó Tá dando até Mal contato aí na luz mano Perigoso Dá até um curto aí Caramba Vambora Vambora Infelizmente nós vamos ter que deixar o Darth Pan pra trás Caramba Meu nome é Sabal Sou parte do Caminho Dourado Caminho Dourado? Somos amigos Eu conheci seu pai Estamos aqui pra te salvar Filho de bom Mas e o Darth Pan? Você é a nossa prioridade Precisamos te tirar daqui em segurança Não importa o custo Não quero te machucar Darth Pan entenderia Não se afaste Ok Então vamos lá galera Agora eu acho que vai começar a treta aqui Ó Já descobriram a gente já galera Descobriram o Caminho Dourado aqui É Entendi Dois Três Vambora galera Agora é com a gente Vamos lá Caramba velho Que inverno que está aqui fora Eita Eita velho Aqui ó Tem um carro aqui Vai 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 maluco Caramba Olha o tamanho do elefante Deixa eu me curar aqui galera Já mastiquei meu braço E aí maluco Beleza Beleza Aí agora eu estou começando a gostar galera Explode 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 Eita velho Não consegui subir a parada não Deixa eu recarregar aqui Aqui é seguro Olha que eu estou tomando tiro aqui Ali ó A sua direita Atire neles Toma maluco Eita velho Já era cuzão Já era Toma mais aí ó Eita Tem mais aqui na frente velho Oi Estou tomando tiro Deixa eu me curar Deixa eu me curar Isso é hora da bala acabar mano Toma maluco Toma Já era cuzão Ó o carro Ó o carro Ó o carro Ó o carro Eita ferro velho Caramba Caramba velho Já caímos aqui do penhasco mano Galera Não se esqueçam de deixar aí a opinião de vocês aí nos comentários Mano Isso aí é muito importante aí Para o canal Beleza AJ Se estiver me ouvindo Responda AJ Gali Responda por favor Alô Obrigado Kira Aqui é a sabão Onde você está? Eu não sei Porra O motorista morreu Ok me escuta Olha ao redor Você deve ver uma torre por perto Eu preciso que você vá até lá Eu estou a caminho para proteger ela agora Ir para a torre Tá bem Você consegue fazer isso AJ Vambora galera Agora é com a gente aí mano A gente tem que chegar naquela torre ali né Tá pertinho Opa tem maluco ali velho Eita Uma baixada aqui Básico da furtividade A barra de detecção se preenche conforme os inimigos avistam você Se ela estiver cheia e piscando você foi detectada Aperte T para jogar uma pedra e distrair os inimigos Aperte C para se agachar Você ficará menos visível e parar menos barulho ao andar Beleza galera Vambora Ali mano eu acho que é três maluco vou tacar uma pedra lá já Dê né Aí Taquei uma pedra lá galera Vamos passar aqui por trás mano Que eu creio que nós não vamos ser detectados aqui não Taca mais uma pedra Aí ó Eles estão escutando Vamos correr aqui velho Eita A barra de detecção já começou a aparecer Eles viram galera Até parece que eu vou sair lá e vou lá conversar com os malucos né Velho os gráficos desse jogo são lindos galera Ta tudo no ultra aí mano Ta no ultra Olha tem mais um soldado ali tá Caramba nesse jogo você tem que se concentrar mano Vou tacar uma pedra ali ó Aí vai lá olhar maluco vai lá Isso vai lá se escutou é claro mano Aqui a gente vai ter que dar um mergulho galera Eita mergulha pô Olha debaixo d'água mano Isso é louco cara Ta lindo o jogo Pra mim galera o Far Cry Prime o mano não É Não superou o 4 não cara Pra mim o 4 ainda é mais foda que o Prime Vamos correr aí galera Eu acho que não tem Não dá pra eles verem a gente mais não Eu acho que não né Chega até a torre de sino Ok Vamos esfolar esse animal aqui Pegar uma pele aí Uma carne pra fazer um churrasquinho aí de boa Isca Para obter isca Segure E para esfolar animais Abra a roda de arma segurando 1 2 3 4 Ou Q E selecione a isca com o mouse Jogue a isca com o mouse para 3 predadores para a área Beleza Vambora galera Eu acho ali ó Tem mais um xizinho ali Eu creio que é mais uma isca né Já joguei galera Mas tem muito tempo mesmo que eu não jogo cara Opa Tem inimigos aqui mano Ai velho Tem inimigos ali ó Como que nós vamos passar dele Vamos selecionar a isca aqui galera Deixa eu me abaixar Senão o cara vai me ver Aqui né Ok Tacar uma isca ali cara ó Beleza Já tá aqui a isca lá Eita Tô escutando rugida hein Cadê Urso Caramba velho Olha lá Eita O cara vai me ver Caramba maluco Tem um urso lá Aquele cara lá vai me ver velho Eita O urso já matou um já galera Caramba Olha ali que briga feia Eita Eles mataram o urso cara Eles malucos conseguiram matar o urso galera Como que eu vou Vou tacar outra isca cara Vou tacar outra isca lá Vamos tacar outra mano Aí Caramba Aí veio outro urso velho Aí sim Será que eles vão matar ele também Caramba O urso foi pela água velho Aí não urso Olha lá mano O urso entrou na água velho Agora lascou galera A gente vai ter que dar a volta mano Vamos ver se a gente consegue passar pelo outro lado ali ó Só que eu creio que na hora que nós estivermos aqui galera Nós tivermos que pular da pedra ali O urso vai pegar a gente cara Sobe aí maluco Aí Vamos maluco Cara pelo amor de deus velho Aqui ó Tem mais uma carne aqui Vamos escolar ele então Aí Olha lá os maluco lá Vem cadê o urso cara A gente vai ter que pular aqui galera ó Vamos dar um chopp aí Bora Eita ferro velho Conseguimos dar um chopp aqui galera Tem um diamante aqui galera ó Por onde Tá aqui dentro mano Aqui ó Opa tem até um revólver aqui mano Vamos tirar esse diamante Eita eu tô tentando sem ar Deixa eu pegar esse revólver Bitmatch Sobe 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 Ah É louco mano Conseguimos aqui galera Eita Agora eu tô armado hein Só que aquele cara lá Olha que ele tá com uma cá mano Será que nós vamos conseguir nos aproximar Dele ali ó Ele tá na mira que já se cruzou Eita Ah tá com a pedra lá Ele é cego velho Esse cara é cego mano Esse cara é cego Vamos tacar outra pedra bem pra lá ó E aqui a gente já vai na calada Vamos correr galera Vamos correr Quase mano Passou perto aí Quase que a gente é avistado Eita o urso tá aqui galera Ai velho Agora lascou hein galera Esse urso vinha atrás de mim mano Não tem chance pra mim não Caramba mano Agora eu tô com muito medo desse urso aí Eu creio que esse revólver aqui Não vai ser falho pra ele não Pare Cadê ele Eita mano Ele tá vindo pra cá galera Olha ele vai achar gente velho Vai pra lá Ursinho bonitinho Vai pra lá bicho Caramba mano Eu tô com muito medo galera Só que eu tenho que pegar algumas coisas que estão aqui ó Por exemplo essa arma aqui velho Tem uma arma aqui Eu sei que tem Aí ó Vamos pegar essa arma aí Deixa eu estar sabendo Aqui ó A gente abre isso aqui agora Aí conseguimos abrir O urso até agora Não descobriu nós aqui não galera Facas de arremesso Vamos pilhar esse baú aqui mano Pra gente juntar o máximo de grana aí Que nós conseguimos Aí o urso foi pra lá galera De boa Agora a gente vai Eita tem mais soldados ali mano Tem mais inimigos aqui ó Beleza Deixa eu subir por esse abutre aí Vamos subir aqui A gente tá indo abaixado galera Pra gente não ser agitado mano Não se esqueçam galera De deitar aí nos comentários Na sua opinião sobre a série Vamos passar por aqui Por essa pedra Câmera Aperte Z Para equipar ou guardar Sua câmera Mire com o mouse E dê zoom Com a rodinha aqui Do mouse de boa né Nos inimigos e animais A câmera irá marcá-los E rastrear as suas posições Mesmo através de parede Ok Z no caso né Foi Z É isso mesmo Isso Caramba velho Isso aí que é uma câmera boa hein Olha a qualidade Opa tem uma outra aqui A qualidade do gráfico dessa câmera Ele tinha uma onça mano Que show Quando ela tá presa Você fica brincando com ela né Vamos pegar a nossa faca De arremesso aí A gente vai precisar dela E com esse maluco Vamos dar na cabeça dele Já era maluco Tira na cabeça Vamos descer aqui Pra gente recuperar A nossa faquinha E pegar A nossa Pegar algumas Munições né Vamos ver se tem alguma coisa Com esse cara Vamos botar por aí Granadas Conseguimos granadas Com aquele soldado Ali né Vamos correr cara Sobe aí Eles viram o corpo lá galera Eles viram o corpo do maluco lá Aí agora eu acho que não tem mais inimigo Eu fico lá frente não Eita 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 Caramba Caramba Tá vendo que é tenta tua Mas você vai gostar de saber Que o chefe foi executado Pela sua incompetência Ou a família dele Que foi morta De qualquer jeito Na próxima vez Prometo que vai comer melhor É a última vez Que sequestro a porra De um chefe Que é celebridade Da TV São apenas cabras aí Eu espero né Que elas não Partam pra cima da gente Mano Esse pagaminho é psicopata Eita Cara Sempre eu assusto aqui Eu acho que as pedras vão cair Na moral Aqui ó Consiste Aperte espaço Para cruzar o vão Beleza Vambora Eita Caramba Velho E isso aqui é alto Nossa Olha aí Se liga Olha a altura Caramba Se a gente cai lá Era morte na certa Tem outro caminho Por ali ó Aqui parece que era mais fácil Vamos subir Chegue até a torre de sino Beleza Falta 148 metros 140 metros aí Ah tem uma mulher lá Cara ó É amiga Tá azul ali né Use a porta Como que é que eu faço Segurei Vamos subir então galera Eita mano Esqueci o nome disso aqui ó Rapel Sei lá Eu acho que é rapel Se eu não me engano E aí minha querida É feia hein É galera A gente andou pra caramba Beleza Beleza Vambora Caramba velho Que escadas mal feitas mano Tô doido pra jogar no online aí com o Lucas Galera o Lucas é muito zoeira galera Não se esqueçam de se inscrever no canal dele não mano O canal dele tá aí na descrição Se inscrevam lá Se inscrevam lá Chegamos aqui na torre Aqui ó Opa tem munição aqui Caramba Ah é um AK-47 também E aí parceiro E aí parceiro Vamos pegar a munição Por que vocês estão Por que vocês estão me ajudando Por que vocês estão me ajudando Olha lá Olha lá ó Toma maluco Toma Já acertei aquele cara lá galera Um já foi mano Já era cuzão Já era Recarregar mano Toma otário Toma Já era galera Mais um Eita que cara O cara tá me acertando Bota a cara cuzão Bota a cara Olha lá Tira na cabeça galera É headshot mano Headshot Toma maluco Toma Mais um Mais um galera A gente tá bom aqui né mano Vamos recarregar Já era nada maluco Eita Cadê a granada Vou tacar uma granada lá pra aqueles caras Tá com a granada Explode Explode Caramba Explodiu atrasado Eita Da onde tá vindo tiro Da onde o cara tá velho O cara tá me acertando Bota a cara maluco Caramba Eu que tô sendo baleado aqui Toma cuzão Toma Toma Caramba velho Deixa eu recarregar Eu tô ficando sem balas galera Deixa eu pegar essa granada aqui ó Tem munição aqui Tem mais munições aqui galera Toma maluco Toma Tira na cabeça galera Não desistam Caramba velho Toma cuzão Toma Toma Cala As granadas Acertou ele galera Aguizinho sim Já era maluco Já era Já era Cadê 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 Nossa tem mais galera Eles não param de vir não mano Eita Acabou minha bala velho Lá embaixo eu acho que tem arma Lá embaixo Aqui ó Tem armas aqui ó Cadê minha arma Cadê minha arma Proteja-os Que isso velho Que isso Eita mano Caramba velho Que doideira Ficou tudo branco Ah ele foi soterrado aí pela avalanche mano Soterrado eu acho que é com terra né mano Quando é de neve é o que? Sô nevado? Você é um homem duro de matar irmão Isso é uma coisa boa né Aí galera ó Prólogo concluído mano É galera e foi essa aí mano A primeira missão Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar aí nos comentários O que vocês acharam Entendeu? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir até aqui mano Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui